Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Anderson E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui pra reagir O vídeo brasileirão é só zoeira, parte 2 Lembrando que o link do vídeo original está aqui embaixo na descrição E vamos pro vídeo em 1, 2, 3 Pediram então, tome, regule o som do fone Vem só um momento lindo aí Porque mais um resumão desse meu brasileirão Tá chegando aqui pra você ver É a mão com um plano, não perder mais um ano Um jogo a menos, você tá me zoando Tirou uma folga do brasileirão Pra ver se dá um pouco de emoção Alô, Renate, falhou assim, qualquer dia a gente te dá uma dica O Coringão não despencou E a missão do Grêmio embaçou Sem igual é o braça Até abraço no juiz Tem sem igual é o braça Tem que atimar também E o profeta voltou Veio pra salvar o tricolor É grande o medo Viu pro fundo do poço Já fez o São Paulo Vem lá pro Salgrosso Tá quebrando o recorde a torcida Acompanhando o bem de pertinho a descida O sócio Sassá perdeu o penal E a sua sarrada não serviu no final O Milton Mendes, Rodrigo empurrou E o miserosa dura com o cuca tretor Sem igual é o braça Me cenebrando o fim Tem sem igual é o braça E de boa também Perdeu o comemorou O vovô que o juiz anulou Olha lá o dia comemorando A gente está anulando O vovô que o juiz anulou O vovô que o juiz anulou O Alves é 10 Pega até penal do Messi Mas no Flá tem mãozinha de T-Rex Diz aí E se talvez O poder se concentrou Só três gatos Tito, Cássio e Nolan Tês É, o Ena chegando E já foi anotando Tamanho da roubada Que tá arrumando Pois o duelo da decepção O galo doido bateu no mendão E o furacão que lá do fim da tabela Chegou do G6 O alívio de um zagueiro é gol Que bom que o remere já voltou Sem igual é o braça Mais sozinha, sim, tem Sem igual é o braça Pirueta, tem também Me respeita o corpo e chão Tá voando baixo com projetos E o corpo e o plano sem dúvida Ressuscita o Borja Por favor Bom galera Ali quando falaram do profeta Eles estavam falando do Hernanes E na hora que separaram O nome do Van Der Leij Van Der Leij Era em homenagem ao Van Der Sar Da Holanda E O que eu tenho a dizer O Atlético Paranaense Que tava lá embaixo Já tá subindo E o O esporte tava lá em cima E tá caindo O São Paulo Como sempre Nesse Brasileirão Ele tá lá embaixo Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu tenho a dizer Obrigado.